Olá, estamos no ar com o governo agora. E os 34 brasileiros resgatados da China chegaram ao Brasil na manhã deste domingo. Foi o desfecho de uma longa missão. A operação resgate começou antes mesmo da chegada das aeronaves da FAB à cidade de Wuhan, na China. Três diplomatas da Embaixada Brasileira em Pequim percorreram de carro, debaixo de neve, 1.600 quilômetros da capital chinesa até a província de Hubei para organizar o embarque. Os aviões nem haviam pousado em solo chinês e os diplomatas percorriam casas e universidades com a missão de levar os brasileiros ao aeroporto. Dois deles já recolheram os cidadãos que tinham que recolher. Tem mais um veículo que ainda está terminando de recolher. Estamos voltando para o Trail Shangri-La, onde todos vão se reunir para ir para o aeroporto em breve. Os 34 passageiros, entre eles crianças, passaram por uma triagem médica. Ninguém apresentou sintomas que impedissem o embarque. Por autorização do presidente Jair Bolsonaro, as aeronaves deram carona a quatro poloneses e um chinês. Eles desembarcaram em Varsóvia, na Polônia, um dos locais de escala para abastecimento. E a TV Brasil participou de toda essa missão. O repórter cinematográfico Arley de Andrade acompanhou a saída de Brasília rumo à China e toda essa longa jornada de ida e volta. Ele registrou tudo. Reuniões, preparação das equipes médicas, os exames feitos com os passageiros, o retorno e a chegada à cidade de Anápolis, em Goiás. Foi dele a primeira imagem que chegou ao Brasil do interior da aeronave e também a primeira entrevista com a tripulação. Aqui são duas marcas improvisadas na aeronave. Eles ficarão alojados aqui, tendo todo o acompanhamento aí dos médicos da Força Aérea. A gente se coloca um pouco de empatia no lugar deles. Imagina a situação deles num país diferente, longe de casa. Os passageiros e a equipe de apoio viajaram de máscara e havia uma separação entre as pessoas para evitar uma eventual propagação do coronavírus. Uma equipe médica ficou de prontidão durante todo o voo. Um dos médicos, Marcos Quito, explicou que o governo brasileiro já vinha monitorando a situação na China e que eles estavam de sobreaviso desde o início de janeiro. A partir daí, várias ações, reuniões, discussões, trabalhos de grupo foram desencadeados e repercutiram em um plano de contingência estratégico para o país. Pouco antes de chegar ao Brasil, o conselheiro do Itamaraty, João Batista Magalhães, gravou uma mensagem de dentro do avião. Deu tudo certo, agora é só viagem. Obrigado pelo apoio de todos. Assim que as aeronaves entraram no espaço aéreo brasileiro, passageiros, tripulação e equipe de apoio receberam a mensagem de boas-vindas do presidente Jair Bolsonaro. Em pouco tempo estarão em solo pátrio e em um ambiente totalmente preparado para recebê-los. Eram seis horas da manhã quando os aviões da FAB, após 40 horas de voo, pousaram na base aérea de Anápolis, em Goiás. Um dos passageiros carregava a bandeira do Brasil, comemorando o retorno ao país após momentos de angústia e espera. No local, todos passaram por mais exames antes da quarentena. Ninguém ficou para trás. Somos um só povo, uma só raça, somos irmãos. Sejam bem-vindos. Daremos a todos o melhor de nós. É muito bom tê-los de volta. E a gente fica por aqui. Tchau.